Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e desta vez pessoal Estou aqui novamente no canal do Patif Pra trazer a vocês um skill test Cabuloso de motos aí, pode ir tanto de Akuma como de Bat, eu escolhi a Com Porque eu jogo bem melhor com a Akuma e Vamo ver se isso é difícil Ou não e se isso vai colocar As nossas habilidades à prova, né Vamo lá, a galera do comando tá aqui em massa Tanto a Patifaria Beta como A Gang dos Betas que são os dois comandos Meus, então vamo lá Corrida padrão, eu não gosto De jogar Corrida Fantasma, deixa o geral aí na frente É, o último O último tem a coragem De bater em mim, né, beleza Vamo lá então, ó, aqui é só a gente empinar Empinar, empinar, empinar Empinar, 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 empinar Não Dá pra pegar o checkpoint direto, o Gabriel ali Ele pegou o checkpoint numa boa, mas eu acho Que vou fazer na moralzinha, vamo aqui, ó Opa Beleza Cacete, véi Isso aí, eu tô com a mira ruim Isso aí tá difícil Vamo um pouquinho aqui pra direita Pra direita Beleza, certinho aqui, ó Nossa, que negócio fácil Vamo lá então aqui Ó, o pessoal já tá aqui numa boa Só entrar no container Vamo, gente, vamo, gente, vamo, gente Vamo, 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 vamo Vai, caramba, os caras vão parar pra buzinar agora Nossa, só o lixo voando aqui Vamo, tiozão Boa Agora deixa eu ajeitar minha motoca aqui, ó E vamo lá, ó Opa Opa Manda aquele glide Hum, moleque Só tem um pedacinho ali que não tem Que não tem o murinho Ah não Pô, eu peguei Eu pensei que eu não tinha pego Que viagem é essa, hein Ó, eu acho É, exatamente, pessoal E os caras tão fazendo errado, hein Os caras tão fazendo errado O esquema, ó Que tem que vir aqui, ó Ó, o lixo tá no Skype comigo Então ele vai manjar também, ó Tem que vir aqui, ó E subir aqui, ó Os caras tão fazendo errado Tem que prestar mais atenção nas corridas Ó o que acontece quando não presta atenção Vamo lá aqui então, ó Só pegar o checkpoint aqui, ó Uhul Haha Podemos restaurar numa boa Já pegamos o checkpoint mesmo Então, let's go, mano Cinco quilômetros de corrida É uma corrida até que extensa Mas Nada que Podemos completar, né Que não podemos Deixar Uhul Beleza Passei aqui Rapaz Isso aí tá longe, hein Ó, o esquema é que a gente Ajeitar a moto Veio aqui Veio aqui Eita, mano Fui rápido demais Uhul Saca só, pessoal Saca só, pessoal Saca só Tem que ser vida louca assim, ó Haha Tem que ser vida louca assim, velho Aprendeu? O mundo é dos espertos, né Mentira Não façam isso Crianças, não façam isso em casa Não façam isso em casa Beleza? Vamo lá aqui então Eu mandei um home brace bem de leve Uhul Parou, 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 parou Ufa Nossa, mano Que agonia Eu sou o tipo de pessoa Que quando tá fazendo uma curva Ou jogando no volante Tipo, vira a cabeça junto com o volante Tá ligado? Que negócio louco, né? Mas vamo lá Tem que deixar o Rockstar Ih, eu usei 90% do espaço Ferrou então, hein Calma aí, vamo lá Tranquilo Boa, 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 boa Ó Aqui a gente tem que descer embrasado então, né? Vamo botar aqui só um pouquinho Daqui acho que já tá bom, né? Ó, embrasou Foi Nossa senhora A gente tem que acertar ali ainda Vai ser difícil Boa, pessoal Caramba Consegui aqui finalmente Na cagadinha Meu Deus Agora Ih, essas barreirinhas aqui é chata, hein? Essas barreirinhas aqui é chata A gente vai ter que ir assim, ó Não, não, não Pega mais velocidade Pega mais velocidade Puxa a nótica pra trás E acelera Beleza Calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Que a gente vai passar isso aqui na tranquilidade Uh Beleza Mano, esse aqui eu vou precisar de velocidade, hein? Ixi, mano E eu não tenho muito espaço Vamo então, ó Focar Uh Não Não Falta só um pedacinho Ah, falou Ah Finalmente, pessoal 16 Fucking Minutos de corrida Que corrida absurda Caramba Pensei que não ia passar mais isso aí, não, hein? Meu Deus A galera inteira Tá lá naquela parte Assaltando pra cá Porque o negócio é impossível mesmo, hein? Vamo agora subir aqui Nessa ponte Acho que sim, né? Tem rampinha aqui Então É pra subir Eu já avisei o checkpoint lá Então vamo subir aqui, ó Na paz e tranquilidade Com a nossa blusinha aqui Los Santos Mitante, né? Então vamo lá Primeiríssimo lugar A galera tá aqui Sofrendo também Eu tava sofrendo junto com eles ali E olha que criador Filho da mãe Ele não é igual Aqueles criadores Que mandam você simplesmente Subir a ponte Ele simplesmente Pega e deixa O seu caminho Bem mais difícil Qual que é o caminho Qual que é o caminho melhor Qual que é o caminho aqui? Não sei Acho que eu vou por aqui Vamo lá então Por aqui mesmo Peraí Será que... Ah tá Ah, mesmo padrãozinho, né? Então vamo lá Aqui, ó Peraí Cantar pneu Não vamo fazer a cagada De cair aqui E quem sabe a gente Corrida é muito grande Tem muita corrida pela frente E eu tô vendo que tem moleque Tentando roubar Ou eles conseguiram Cair em cima da plataforma Lá e tão na moralzinha Fazendo o mapa, né? Que mapa Cabuloso Pessoal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse mapa E se o Patif permitir Eu vou deixar pra vocês O link dele Aqui nos comentários Pra vocês jogarem também Porque esse mapa aqui Vale muito a pena Vocês jogarem Opa, 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 opa Não, 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 não Boa Pegamos ali O que importa é pegar o checkpoint Pode morrer Pode passar um caminhão por cima Mas Se pegar o checkpoint Tá tranquilão Só restaurar Vamo aqui por cima do cano Olha Só a gente rampar aqui, ó Rampou Beleza Ó, o Arthur Luiz já regou Não conseguiu passar do mapa Cansou e saiu fora Foi dormir Foi tomar a mamadeira Porque Não consegue fazer o mapa Realmente é um mapa muito difícil Eu gosto de fazer esses mapas aqui Eu vou contar pra vocês Porque Eles ajudam bastante A melhorar as skills, né? De moto Ou mapa hard de carro mesmo Também ajuda Muito A melhorar suas habilidades Se você ficar só jogando mapa fácil, né? Como que você vai aprender? Sobe 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 Boa Nossa, mano Que blind perfeito eu fiz aqui Agora eu vou só subir aqui Nesse telhado Que eu acho que vai ser um problema Porque eu tô numa descida Meu Deus Como que eu vou subir aqui? Esse que é o problema Direto Boa Boa Aê, caramba Tem que acelerar no fluxo, hein? Caramba, moleque Consegui fazer isso aqui perfeitamente Que da hora Agora sim, hein? Provavelmente a gente vai só fazer umas voltinhas aqui E como os criaturas sempre fazem, né? Coloca aqueles checkpoints só pra fazer volume Já estamos chegando no fim da corrida, pessoal E se vocês ainda não deram like aqui No vídeo do Patife Agora é o momento Clica no like aí E inscrito pro Já deixou o like no começo do vídeo Porque é assim que voa, malandrão Vamos aqui então só completar a corrida Porque isso aqui é fera demais, mano Que corrida sensacional Pra quem estiver perguntando Tô jogando no PS4 Eita, beleza Cai vivo Cai vivo Boa, cai vivo Agora é só sair desse matinho aqui É o matinho da delícia Vamos lá Beleza Vamos lá Só sair do matinho aqui de novo Beleza Aê Caramba Eu recomendei pro Patife, pessoal Esses skill testes aqui Só que o Patife, ele falou que não tava achando skill testes Então aqui tá uma prova pra ele De que ainda existem skill testes cabulosos Esse aqui mesmo, ele foi lançado mais ou menos Há uma semana Eu encontrei ele lá Boiando no social club Eu falei, mano Esse aqui eu tenho que fazer agora E tem mais desafio Então, beleza Vamos ver só esse desafio pra completar aqui, ó Passar pelo tronco de árvore Tomara que não seja tão difícil Boa, 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 boa Ó, o checkpoint final tá lá, hein Então, vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui Passamos aqui Passamos aqui Nossa, que medo de cair Caramba, que medo Pera A cuma é muito rápida Não flica Por favor, não flica Boa Esses pneus aqui, eles são troll Então, a gente tem que passar com velocidade Senão vai dar merda Deixa eu alinhar a moto Rapidão Beleza, moto alinhada Mantenha a velocidade Não para Nunca Não para nunca Não para nunca Se você parar Dá Meu Deus Meu Deus Ufa Vamos lá Tá tão perto Tão perto, pessoal Não vamos errar aqui Calma Calma Não flica eu Não flica Boa Nossa, que agonia que isso aqui dá, hein Que agonia Sai daqui Sai daqui Sai daqui Boa 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 Beleza Manos Vamos lá Visão de cima Visão aérea Será que a gente passa de primos aqui Não Ah, por que eu falei isso Por que eu falei isso Vamos rezar para não acontecer nada aqui Beleza Ah, não Não Tinha que ter isso aí, né Meu Deus do céu Pelo menos aqui a gente está reto Mas vamos lá Opa Primeiro atendativo deu feio Feio Pera Manda rezinho aqui E foi, 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 foi Foi, moleque Caramba Ó, o Madiv ali entrou na patifaria beta Comando está aí, pessoal Só vocês entrarem também Criador filho da mãe Em vez dele colocar para a direita ali Ele vai colocar para a esquerda Só para a gente ficar Mais dificultado possível Calma aí Muita calma nessa hora Não vamos errar aqui Ó o percurso que já fizemos Passando pelo busão Os pneus Os tanques de Que aquilo ali Combustível deve ser, né Ou gás Deve ser gás Pera, agora esses pneuzinhos aqui são troll Vamos cantar pneu Cantou pneu, ajeitou Já estou avistando Avistei Avistei com muito medo Não, não, não Boa Caramba Completamos, pessoal Skill test Cabuloso Se você não deixou o like Clica no like, mano Porque agora Você tem que deixar esse like Porque vale muito a pena E que mapa Cabuloso Agora eu posso respirar Tirei um peso da consciência Porque eu queria completar esse mapa Eu vou falar para vocês Tem mapa que eu começo a jogar assim Eu fico horas jogando Esse aqui eu pensei que eu ficaria no mínimo uma hora E tem gente que ainda está lá no começo da corrida Está difícil mesmo Vamos dar uma assistida ali no Eligio Que ele está completando o mapa também Será que ele passou daquela parte? Talvez sim, né? Talvez não Então vamos ver É, o Eligio conseguiu passar, galera Ele está lá naquela parte da ponte Então provavelmente ele também vai conseguir completar a corrida E vai ficar aí em segundão E eu estou vendo que a galera Vamos dar uma olhada aqui no mapa Eles ainda estão presos naquela parte Você é louco? Então o mapa está aqui embaixo, pessoal Para vocês jogarem E se vocês quiserem conferir mais pistas assim Meu canal está aqui embaixo também Para vocês conferirem lá Porque, mano, a zoeira ela reina E também só tem mapa cabulhoso Beleza? Então vou ficando por aqui Valeu, falou e até mais Fui